E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dejando aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje pessoal, estamos aqui dentro do Snob Life 2 e no vídeo de hoje eu vim disponibilizar para vocês o novo código aqui que saiu de 100 spins que saiu para o jogo, o único código que está dando 100 spins e também pessoal, vou mostrar para vocês que agora eu tenho todas as bijus do jogo, sim, finalmente, depois de muito tempo farmando, eu consegui ela e também vou mostrar para vocês, beleza? Mas lembrando pessoal, ainda eu passar tudo, já peço logo o seu apoio, se você puder deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, claro, se inscreve para poder ativar os sininhos e notificações para receber todo o próximo vídeo, cara, isso ajuda muito o canal e eu se tenho a agradecer, muito obrigado e claro, se você for fã, não se esqueça de virar membro que também ajuda bastante, beleza? Mas bom pessoal, o que acontece é o seguinte, bora estar mostrando aqui o novo código para vocês, ele é um código bem da hora, lembrando, ele vai estar aparecendo agora aqui no canto da tela, né, aqui ó, está vendo lá o negócio que eu estou mexendo? Vai estar aparecendo aqui, você vai aqui em YouTube Code, tem gente que não sabe como coloca, né? Vem aqui em YouTube Code e coloca o seu código, tá? E lembrando, como eu estou ligado, é meio complicado botar esse código, porque às vezes você bota descolocar certinho, mas às vezes não vai, então o que eu fiz é o seguinte, no comentário fixado esse vídeo, possivelmente vai estar lá, você aperta em ver mais, vai estar lá o código novo, você copia e cola no seu jogo, que assim é confirmado que vai estar pegando, beleza? Então bom, o código é esse aqui, é 600k subs, né, que o dono do jogo acabou batendo 600k de inscritos, acabou liberando esse código, lembrando, botou aqui, basta apertar no lado para sair lá e pronto, o código Z é de 100 spins, beleza? Agora sem enrolação, bora lá para dentro do jogo que eu vou mostrar para vocês todas essas minhas novas bijus, beleza? Bora lá! Beleza, pessoal, eu entrei aqui dentro do serve, né, então bora aqui logo estar mostrando para vocês, né, como eu tinha dito no último vídeo, faltava apenas uma biju para eu estar conseguindo lembrando, é biju, não jubi, porque obviamente eu ainda não tenho as 10 caldas, que as 10 caldas ficam aqui embaixo, né, eu ainda não tenho as 10 caldas, mas como eu disse, é biju, que no caso são todas essas 9 aqui, e obviamente as jubias juntando todas, então eu ainda não tenho, porém, obviamente eu vou estar fazendo vídeo separado, beleza? Não se preocupem. Mas bom, como eu disse no vídeo ontem, a única biju que faltava para me pegar era a Show May, eu não tinha a Show May, cara, estava bem complicado de pegar ela, porém, como eu disse, eu postei o vídeo de 8 horas e 8h10, é o horário aqui do jogo, se eu não me engano, que dá para você, ou é 8h10 ou 9h10, se eu não me engano, acho que é 2 horas adiantado, que deu, e 10 minutos depois eu fui em busca da Show May e consegui, cara, finalmente, lembrando, eu não vou estar mostrando na forma de manto, eu vou fazer um vídeo separado, possivelmente, futuramente, porque vai demorar, um vídeo eu mostrando todos os mantos para vocês, Mas hoje eu vou estar mostrando, primeiramente, as formas que eu tenho delas aqui, beleza? Mas bom, aviso dado, bora estar mostrando aqui da primeira cauda até a última cauda, beleza? Primeiramente, a Shukaku, que pra mim, é a primeira cauda mais da hora do jogo, né, pelo menos em visual, que você apertando aqui, você vira essa forma aqui, que muita gente fica curioso porque que é assim, é, essa forma é inspirada na forma do Gaara, se eu não me engano, no exame Chunin, né, que ele utiliza, é, depois que ele fica mordido com o Sasuke, tá ligado? E aí começa a luta braba com ele nessa forma aqui, que é bem da hora, cara, o ataque também é bem legal, esse aqui, né, que ele tá com a mãozona dele, bem da hora também, e cara, bem da hora mesmo, né, eu ainda não tenho as próximas formas, mas, fica pra um próximo vídeo que eu, obviamente, vou fazer showcase das formas dela, beleza? Mas, bom, segunda cauda aqui, temos a Matata, B, que também é muito da hora, cara, tá aí o cara aí, conversando, deixa eu só comentar, o que que ele quer aqui, peraí, cadê? Peraí, fala algo pra ele aqui, tô gravando, tô gravando, né, pra ele ficar logo avisado, aqui, né, pra gente pegar, né, ó, ele pegou a Kaguya, cara, olha aí, ó, a forma que ele tem aí, Meu Deus, da hora, cara, da hora, parabéns aí pra ti, né, essa forma do zoomar, que eu nem sei, né, mas, bom, voltando ao assunto do vídeo, apertando aqui e segurando, temos agora a Matata, B, cara, que aqui, né, como vocês podem ver, é bem da hora, eu acho a forma da Matata, bem bonita, cara, bem bonita mesmo, E tem o seu ataque, que também é bem interessante, muito bom, se eu não me engano, pra upar biju, se eu não me engano, né, eu posso estar falando besteira, mas aqui, né, você, se eu não me engano, tem que apertar duas vezes, ah, não, é só apertar uma vez, né, ele tá com umas bolinhas, assim, na frente do negócio, que é bem da hora, né, mas a Matata B é bem difícil de upar, se eu não me engano, o pessoal reclama bastante, que ela é bem difícil, então, eu até deixei lá pra depois, mesmo ela sendo bem bonita, que foi, eu acho que a primeira que eu peguei, tá ligado? Mas depois vem a Guilk, então eu peguei a Guilk, como vocês já sabem, mas bom, terceira cauda, Isobu, temos aqui a Isobu, né, aperta aqui e segura pra sair da forma, e bora mostrar aqui agora a Isobu, beleza? A Isobu é essa daqui, né, é bem da hora também, tá, que tem essa cauda dela aí, bem bonitinha, né, a Isobu aí, bem da hora, se eu não me engano, ela tá uma das melhores, né, se eu não me engano, ela é bem boa aqui pra tá utilizando, o ataque dela é esse aqui, se eu não me engano, ela tá com umas bolinhas de água, e aliás, se tiver travando, é por causa do servidor, tá, pessoal, que o servidor tá, olha, ó, como vocês puderam ver, né, Que o servidor tá bem lagado, cara, o servidor do jogo ficou bem lagado com a atualização, o pessoal tava reclamando, né, eu vi bastante reclamações, mas bom, reseta logo aqui pra gente tá mostrando as outras, né, porque o jogo acabou atualizando e tal, ontem, se eu não me engano, que até saiu um vídeo que ainda tá funcionando de código, tá, se você quiser ver, mas acabou atualizando, veio pra console e tal, porém, se eu não me engano, tá bem lagadinho o jogo, beleza? Então, qualquer coisa, vocês já estão ligados, beleza? Mas, bom, é, bora que tá mostrando agora a próxima forma, né, que temos aqui, que no caso vem aqui, né, obviamente, né, cadê, vem aqui, e aqui temos aqui a quatro caudas, a Son Goku, beleza? Coloca a Son Goku aqui, que é bem da hora, cara, eu acho que o Son Goku é uma das minhas bijus favoritas, né, um macaco grandão e mó da hora, tá ligado? Mas, ele, se eu não me engano, é o pior do jogo, então, né, então é interessante, deixa de ser interessante por causa disso, tá ligado? Mas tá aqui o Isobuja Son Goku, né, bora lá mostrar o ataque dele lá na frente logo pra vocês, né, tô bem fraquinho, né, cara, esqueci de upar o negócio aqui, mas não tem problema, que eu acabei resetando, né, o jogo, Pra mim, já tá indo logo pro D3, que eu tô bem no início ainda das treinos, aí, ó, ele lança essa bola de lava bem da hora também, tá? E, beleza, trocando aqui, bora ver o próximo? Aqui, temos aqui agora a Coco, cinco caudas, coloquei a Coco, né, e bora aqui pra frente, cadê? Deixa eu carregar aí, ah, não precisa, né, o ataque dela, mas, beleza, carregando aqui agora a Coco, Coco, temos aqui ela, bem da hora, ela é uma das minhas, que eu acho mais legal, né, se eu não me engano, ela é uma das melhores também, né, deve tá rankear, né, de acordo com o que o pessoal coloca, Então, tá aí, Coco, bem da hora também, né, bora lá mostrar o ataque dela pra vocês, né, e, cara, como vocês viram até agora, pra mim, a minha favorita de uma cauda é, sem dúvida, Nenhum, a Shukaku, tá ligado? Que é bem da hora, a Shukaku é muito bonita, e temos aí, que, se eu não me engano, paralisa o inimigo, eu acho que afasta, no caso, o inimigo, né, Se eu não me engano, eu posso tá falando besteira, né, mas, beleza, tá aí, né, Coco, bem da hora também, temos aqui agora a Saiken, né, que é bem da hora, Seis caudas aí pra vocês, né, coloca a Saiken aqui e já invoca ela aqui, né, invoca, beleza, né, mas, beleza, temos aqui a Saiken, né, cara, bem da hora, Seis caudas aí, Se eu tiver falando alguma cauda errada, desculpa, tá, mas temos aí a Saiken, né, ela ataca esse aqui, que, se eu não me engano, paralisa o inimigo, que é bem da hora, cara, é bem da hora mesmo, Eu acho que não para ali, deixa lento, né, se eu não me engano, o inimigo que entra lá dentro, beleza, então, bem da hora também a Saiken, tá, a Saiken foi uma das primeiras que eu peguei, E agora temos aqui a Seis caudas, a Shoumei, né, bem massa, Shoumei, cara, a Shoumei é uma das que eu achei mais da hora, porque ela voa, cara, simplesmente só de voar já tá muito da hora, tá, Mas, se eu não me engano, voar dela usa STM, né, que eu acho que é estamina, né, aqui, mas, beleza, acho que voar é só segurar aqui, cadê, cadê, não, tem que segurar, aí, deixa eu ver se tá voando, Aí, tá voando, ó, como vocês podem ver aí, né, e pra parar de voar, acho que é só segurar o 2, ah, não tem que acabar a estamina, né, Mas, beleza, tá voando aí, né, acabou a estamina, já volta já pro chão, infelizmente, né, mas, beleza, e corre já aqui pra mostrar o ataque dela, né, Que também é bem da hora, né, que vai acabar aqui o nosso negócio novamente, mas, beleza, o ataque dela é isso aí, né, dá um dano da hora, Eu não lembro se deixa dormindo, cara, o efeito é bem parecido com o que eu uso no Senju Uji, então, possivelmente, deixa dormindo, tá, bem da hora também, Mas, beleza, ó, e agora, pessoal, o 8 caudas, que é o que eu tô upando no momento, que é o Gilk, cara, o Gilk que é muito massa, velho, é muito massa mesmo, O Gilk é bem da hora, é uma das minhas favoritas, como eu disse no último vídeo, né, mas, beleza, vem aqui, subjult, né, temos aqui o Gilk agora, né, Cadê aqui, Gilk, né, já ativo aqui o Gilk, e pronto, bora tá mostrando ele lá agora, que o Gilk é bem da hora, cara, O Gilk, ele tem uma forma bem bonita, principalmente o manto, cara, é muito lindo, eu não vou tá mostrando todos aqui, Porque, obviamente, vai ter showcase no canal, mas eu vou tá mostrando aqui a uma cauda e o manto rapidinho pra vocês, com os ataques, beleza? Que eu já tenho aqui a biju dama, mas, beleza, o primeiro ataque é esse aqui, né, que você taca aqui, que ele taca isso aí, que se não me engano, dá dano com o Tinur, normal, E temos aqui o manto, cara, olha que da hora que é o manto, velho, mano, muito massa, né, fora que tem um grito também, né, que tem, que é no Q, Mas acho que não é necessário mostrar um grito normal, tá ligado, aqui, ó, pra vocês verem que é rápido, que só é desgraça, mano, isso é muito rápido, tá ligado, é bem rápido mesmo, Que ajuda bastante, cara, sem dúvida nenhuma, valeu, apaguei o Gilk, ele foi bem fácil de opar, mas, beleza, temos aqui agora a biju dama, que é muito da hora, cara, bem massa mesmo, Mas, beleza, tirando agora, temos aqui a nove caudas, que, se eu não me engano, é a melhor biju do jogo, biju, né, porque a jubi, se eu não me engano, deve ser melhor, né, mas, beleza, Temos aqui agora a Kurama, a nove caudas do game, que eu vou estar mostrando aqui agora pra vocês, e, cara, que massa, velho, a Kurama é muito da hora, Possivelmente vai ser a próxima que eu vou opar, quase de certeza, na verdade, né, porque eu gosto bastante dela, né, mas, beleza, temos aqui a Kurama, né, tá bugado, eu não sei se tá bugado, Mas, beleza, temos aqui a Kurama, ah, não, não tá bugado, não, acho que tá lá os negocinhos dela, né, tá, tá, beleza, achei que tava sem orelha, tá ligado, mas, beleza, ela ataca a mão dela, que nem como o Naruto faz, Eu acho que ele não faz nessa forma, acho que ele faz só nas quatro caudas, mas, bem massa também, aliás, o grito, né, bora tá mostrando o grito aqui rapidão pra vocês, né, só pra vocês estarem vendo logo, né, que o pessoal vai cobrar, Mas, beleza, estamos aqui com o grito, já atira aqui, né, beleza, o que que ele dá um gritão aí, né, bem da hora também, que é muito bom pra treinar, cara, esse grito é bem da hora pra treinar, Mas, beleza, pessoal, foi isso, eu acabei mostrando pra vocês aqui todas as minhas bijus, consegui todas, finalmente, agora o objetivo, possivelmente, vai ser ficar pegando essas espadas do game, É, vai ser ficar pegando essas espadas do game, vai ser ficar pegando essas formas ainda que tem e tal, mas, de biju a gente já tá pronto, eu vou poder treinar todas agora, Futuramente, talvez eu traga um vídeo, porque vai demorar demais, mas, não vai ser tão ligado, né, mas é isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, eu espero que você tenha curtido, Pegou o código, utilizou, parabéns aí, boa sorte que você foi gastar, né, não se esqueça de apoiar o canal, como eu disse no início, deixa o seu like compartilhando e se inscrevendo Pra ativar o sininho e seja membro, beleza, se possível, mas é isso, muito obrigado e eu vejo vocês e até o próximo vídeo no canal, até a próxima, fui! Well, I was shopping for a new car, which one's me? A cool convertible or an SUV? Too bad I didn't know my credit was whack, Cause now I'm driving off the lot in a used subcompact, F-R-E-E, that spells free, creditreport.com, baby, Saw their ads on my TV, thought about going but was too lazy, now instead of looking flying...